Tem mira pra curar Vamos ver o que dá Vamos Eu nem queria trocar, não sei o que eu troquei na real Tô muito burro Nossa, eu troquei Nossa, eu nem sabia que eu tinha esse tipo Eu acho que o cara é meio em gred, velho Não, não, não Parece Parece Eu aposto que ele foi naquela onda, sabe? Quando o gred lançou, todo mundo pegava ele Sei Mas também naquela época ele era roubado pra caralho Na verdade ele ainda é, mas Ah Eu vou ver do que que ele Eu vou ter que ver com isso que o Termin vai fazer a FLY OFF É 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 Cadê o Grover? Eu tenho que curar a minha coletinha. Ah, tá aparecendo. Aí deu todo mundo em mim. E aí, time, cadê aquela forcinha? Vamos não, espera. Enemies, 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 enemies pra insanho ficar spamando Hum, não é tão spanner não, eu tem isso ai Mas, é bom Não, o seu deck é de Trinchal eu perguro meu deck de... Até mata o bachinho fácil Nossa, mano, eu jogui a espada e pegou em todo o mundo Acho que pegou nos 3 caras, nessa 3 ai O que que tava aí? Eu pegando o cu de velho F*** Tá aqui meio escutadinho, né? F*** Ah, eu tô aqui aí, e vinha atrás, né? Eu dei um slowzinho ali no... É, eu tô com essa falta Eu tô com essa falta Eu tô com essa falta É aí, a Tairutou em mim, velho É aí, a Tairutou em mim, velho Eu vou não A Tairutou Três Tá, depois eu vou Acho que eu vou pegar um cronus agora Não, eu vou upar o meu refúgio no máximo, aí eu começo a upar o cronus Pra eu ficar spamando barrimento toda hora Pronto, já comprei a cauterizar O bug já vai começar a sofrer Se eu comprar o CAUT Quando eu comprar o CAUT 2, ele não vai ter cura, aí eu mato ele fácil É, o pior que ele até Ele é tipo, a cura dele é tipo A cura dele é tipo do Corvus, tá ligado? Como se o Farv estivesse curando ele Tem a cura E aí vem o negócio de 900 Ponto de captura surgindo em 15 segundos Se você pegar no CAUT 3, ele desce pra quê? Uns 700, tá ligado? O CAUT 3 já no 1 No 2, ele desce pra uns 400 5, 4, 3, 2, 3 Mas nem o Tiberius, sinceramente CAUT 3, 2, 3 CAUT 3, 2, 3 CAUT 3, 2, 3 E ele desce pra ele que ele disse CAUT 3, 2, 3 CAUT 3, 2, 3 CAUT 3, 2, 3 CAUT 3, 2, 3 Ah, o GENTER tá dando cura pra ele aí, dá uma suja Ah, eu pensei desse DREG Eu acho que é o primeiro DREG Eu acho que o primeiro DREG Que eu venho a B, pelo menos Não ficar parado, sabe? Matei o GENTER E aí mataram? Mano o hall ele literalmente cagou para a minha aula É tão bom do que eu tornei a aula Mano é você eu morri, eu tenho um negócio da turista eu ganhei 40 xx qual é a última turista, otershadters com os escudos abertos e tem mais o escudo e na turista por 125 É muito quebrado É um Grover ainda Pior que eu posso poder tirar aquele velho aqui Nossa, um bug que o James vieram em mim aqui Chegaram empurrando tudo Pegamo! Pegamo! Vitória Nossa, olha esse James velho Ele é muito doente, olha o lugar que ele pega É a do agarrando, olha Eu acho Essa não E aí Pegando, pegando Toma A morte é ninguém Porra Vamos lá Ai, eu não tô podendo E aí Meu Deus Eu não li o deck também Minha vez que ele é melhor Nossa, valeu James, valeu Eles estão nos dois sem passar pata Não, ele só usou o sifão dele Aí ele tankou a Tyra pra mim E eu tava mauzão Aí eu consegui matar ela Mano Mano, o canto tá sem shield Pode matar Boa, literalmente O cara não pegou o demônio dele O inimigo tem que matar O inimigo tem que ir atrás Ah, ainda matei Ah, eu vou ult Mano, se você quiser ultar quando quer pegar ult Pode ultar, vamos tentar pegar esse ult Eu tô ligado A minha ult não faz nada Não pode pegar ponta É inútil Tá ligado, mas ela gira E os caras ficam com ele Eu tô ligado Oxe, eu nem sei Ah não, foi o Bucke Um dos Bucke Que porra Que porra Mano, velho O que o Enchi tá usando É um negócio E um na co É nem no momento que você voltar O cara vai começar a aguentar O cara vai começar a aguentar Nossa, bem frio Mas todo mundo tá de ult Agora é impossível descontidão Nossa, quase que eu pego essa aqui O Bucke O plano Se eu não me engano O plano era, né A gente fazer uma brincadeirinha Com a ult agora Pra pegar o terceiro Carai, todo mundo do nosso time tem ult A única coisa que eu sei É o seguinte É isso aqui, ó É isso aqui, ó Olha aí seu pané Não tem mais Eu não sei onde fica o Pliss Então É, por favor É conversa Exclamação Não, não é aqui não É você Também não sei onde é o Pliss Acho que achei nada E por favor Eu tinha montanho Então Eu gostaria de te. Então e aí o vizinho aí eu ia pegar mano a gente só usou o título términos e a sua e a sua neta do isso é quando os caras vier de novo voltar a merda ele me falando que hoje eu matei na torrentinha eu sou mesmo não a torrentinha é mito aí direito boa 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 escudinho mano os caras estão sem hilo é só descer o cacete pronto e aí 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 é que eu quis fazer o padrão e aí e aí e aí e aí e aí eu fui eu fui tiver esse padrão eu só fiquei lá dando dano e jogando meu chacrãs e a espadinha eu nem tava ligando para aquilo velho eu só tava querendo dar danos maluco e você automaticamente pegou muito aqui eu peguei muito aqui automaticamente peguei muito aqui e eu não fiz mais dano que o dread e 115 mil de dano pá aí nós dois são o melhor dessa parte que eu ia ver a verdade é tipo isso ou mas esse derrido eu confi mano eu confiei nele depois do que eu vi né na rodada passada só sei que esse tempo de reúne da vó aqui é meu só sei que esse não temos ganho de respeito isso que ele salvou a milha e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí